O Ministério Público resgatou 32 trabalhadores em condições análogas à escravidão e pirandi no interior de São Paulo. As vítimas vieram de Minas Gerais para trabalhar em uma usina de cana. Nenhuma delas recebeu salário, tampouco alimentação e todas tiveram que fazer dívidas em um mercado. Nos alojamentos não havia camas ou ventilação e a afiação estava exposta, com risco de choque elétrico e incêndio. Após o flagrante, o empregador pagou as verbas recisórias aos trabalhadores. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. É uma vez que mostra opinar os aspectos Lumia. Estaوي João. É